Vocês estão conseguindo ver ali, ó? Bem ali. Não está vendo não, macho. Tem uma curvinha ali. Brincadeiras à parte, pessoal. Estou de volta aí com mais um vídeo. Exatamente um céu radiante como esse, né? Segundo o Einstein, que foi responsável por iluminar um feitiçamento que ele formulou na mente dele, né? Que era a teoria da relatividade geral. E aqui na frente, vocês estão vendo aí a Igreja do Patrocínio. Eu estou na Praça do Patrocínio. Foi precisamente nesse local em que a observação do eclipse foi realizada no dia 29 de maio de 1919. Imagine aí esse local, um descampadão. Terra batida, umas casas lá ao fundo e a Igreja do Patrocínio já é aqui, né? Ela foi construída no último quartel do século XIX, assim como o Teatro São João. Mostrei aí num vídeo recente. Vou deixar os cards do vídeo. Imagine aí os populares ali se reunindo. Uma curiosidade aqui, a casa do coronel, né? Vicente Saboia, que hospedou os cientistas ingleses que vieram aqui para fazer as observações, os seus telescópios. Foi bem legal. Logo mais ao fundo ali, vocês veem o Planetário. Também foi uma construção, em comemoração ao eclipse 19. e eu vou virar aqui a câmera para vocês me verem também, né? Estou aqui de volta com mais um vídeo. Já deixe o like aí, inscrição, ative as notificações, deixe o comentário também. Enfim, aqui é a Praça do Patrocínio. Eu vou mostrar também o Museu do Eclipse, que foi inaugurado em 99. Aniversário de 80 anos, é descoberto. Tem uma plaquinha aqui, falando da frase do Einstein. Está aí, para vocês verem bem aí, se dá para ver. Tem uma construção aqui. É bem bonito por dentro, tem uns painéis legais, umas fotos bem bonitas da época, por sinal. Eu vou deixar, inclusive, nos cards, um vídeo que mostra as fotos de como era aqui, esse descampado aqui do Largo do Patrocínio, em 1919. E tem algumas informações que foram utilizadas para esse vídeo também. porque foi aqui, precisamente aqui, entre potes de barro e telescópios, que o eclipse foi observado e a teoria do Einstein foi comprovada. Vou deixar na descrição do vídeo também uma dissertação de uma historiadora da UFC, Joyce Mota, se não me engano, que fez uma pesquisa das relações entre os cientistas da época e os populares. Tem uma construção aqui também, da deusa da vitória, comemoração, a fundação da cidade. Vou mostrar isso para vocês. Um monumento comemorativo de fundação de Sobral, de povoação até a cidade. Em 1841, se chamava, se não me engano, Cidade Januária do Acaraú. O pessoal que quer dar a história me corrige se o nome era esse mesmo. Enfim. Esse céu radiante aí, comprovando a teoria. Tem a entrada aqui do Museu do Eclipse, como eu falei, foi fundada em 1999. Uma plaquinha aqui ilustrando um pouco a descoberta. Deixa nos comentários aí se vocês querem mais um vídeo aí, quem sabe, uma visita ao museu. Vai ficar para 2022, claro. que está em reformas aí, está fechado para visita. Tem até uma placa aqui, resumindo também o significado dessa descoberta. Se vocês conseguem ver aí, foi no momento da fundação, né, do museu, 29 de maio de 1999. Enfim. Deixa eu virar aqui para mim. É bem isso que eu tinha para mostrar para vocês. provavelmente eu vou gravar mais um vídeo na casa do Coronel Sabóia. Deixa uns comentários aí se você conhece alguém que é da sua família, que teve importância para a cidade também, o processo de modernização da cidade, urbanização também. Vou já já gravar um vídeo lá. Comenta aí se vocês querem mais vídeos sobre esse tema. Quem sabe eu convide um amigo estudante de física ou professor de física para comentar sobre esse importante acontecimento histórico aí para a ciência. É isso. Curte, comenta, compartilha o vídeo. Valeu!